Quando você chegar Quando você chegar eu não quero mais estar aqui Quando você chegar Quando você chegar eu não quero mais estar aqui Você magoou meu coração E agora no meu peito rola algo meio mau Um pedaço de plástico pesado e azul De predão do meu miocágio tão sentimental Agora o meu coração é onde cheiro azul, vazio e escroto Vazio, 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 vazio Você magoou meu coração E agora no meu peito rola algo meio mau Um pedaço de plástico pesado e azul De predão do meu miocágio tão sentimental Agora o meu coração é onde cheiro azul, vazio e escroto Agora o meu coração é onde cheiro azul, vazio e escroto Agora o meu coração é onde cheiro azul, vazio e escroto Azio, vazio, 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 vazio Agora o meu coração é onde queito Vizinho, vazio e escroto